Já pensou que se não estivéssemos em grupo, nada disso estaria acontecendo? A vida não estaria acontecendo. A vida não estaria acontecendo. A vida não estaria acontecendo. Procurem sentir a energia das outras pessoas do ambiente. Você sente o conforto de estar em companhia? O prazer de dividir esse momento com outras pessoas? O prazer de dividir esse momento com outras pessoas? O prazer de dividir esse momento com outras pessoas? O prazer de dividir esse momento com outras pessoas? O prazer de dividir esse momento com outras pessoas?